Olho é bronca na tela Mais um flagrante do pessoal do batalhão de choque Só que desta feita na Palestina, zona norte de Aracaju Foi na noite de ontem Os policiais estavam fazendo uma ronda de rotina Quando desconfiaram de um veículo, uma toro, uma caminhometa toro vermelha E foram fazer a abordagem Nesta abordagem, os policiais encontraram 7 quilos de maconha A toro estava transportando maconha Além dos 7 quilos de maconha, uma porção com cerca de 200 gramas da droga Estava também dentro do carro No momento que os policiais encontraram a droga Deram voz de prisão ao condutor que não se sabe se é proprietário Isso é uma parte da investigação que a polícia vai fazer depois Sobre o carro, o veículo toro O homem foi levado para a delegacia plantonista Onde foi autuado em flagrante Agora o caso será encaminhado para o DENARC Que é quem lida com investigações sobre narcotráficos, drogas Enfim, aqui no estado de Sergipe Portanto, mais uma ação do batalhão de choque Mais um flagrante desta feita 7 quilos de maconha no bairro Palestina, zona norte da capital Se não quer que a notícia seja divulgada Não deixe que o fato aconteça Reportagem, Douglas Magalhães